Transcrição e Legendas Pedro Negri As coisas ficam caindo de mim. É tão embaraçoso. Peças novas, pessoal. Peças novas. É assim que fazemos dinheiro. Se dissermos aos robôs que não importa do que sejam feitos, eles estão bem. Como podemos esperar que eles se sintam ultrapassados para comprar peças novas e terem uma aparência com certeza superior? Portanto, senhores, eu inventei um novo slogan. Por que ser você se você pode ser novo? Olha, eu confesso que eu acho brilhante, mas honestamente eu queria ouvir o que vocês, funcionários, acham disso. Essa foi no ângulo do aço. Acho que isso resolve. Olha só, ele consertou meu pescoço. Barredor! Barredor? Vamos sair fora! Mas qual é o problema? É que se você está ultrapassado, como uma nivela... Ei! Eles varrem você e levam pro ferro velho. Onde eles derretem você e te transformam numa outra coisa. Você diz. Espera aí! Quem quer ser consertado? Alguém está consertando eles. O quê? Tem alguém consertando-os fora de linha e eles estão rindo de você. Quem? Eu sou Lataria, Rodney Lataria. Garoto, se vai lutar, eu vou lutar com você. O senhor vai? Filho, quem é a dona daquele popozão? Mas por quê? Eu sei lá, eu sou um cara grande, gosto de mulheres com grandes... Não, não, por que vai ajudar a gente? Oh, porque quando crescer eu quero ser como você. Ao trabalho. Anda, galera, vamos dar ao Dom Aço uma surra à moda antiga.